Ter sido agraciado com o prêmio do Marketing Best pela realização de um evento importante para a Sul-América foi uma gratificação muito grande para nós todos, para a equipe do marketing, para a equipe da área de produção, para todo mundo enfim que trabalhou nesse projeto. Na realidade foi um evento extremamente importante, nós reunimos cerca de 14 mil corretores em 15 cidades do país e o evento foi cercado de novidades, na verdade o propósito básico, o objetivo fundamental era apresentar aos corretores, aos nossos parceiros estratégicos, as grandes novidades da Sul-América para a nossa rede de distribuição. O grande glamour da história foi de que os 14 mil corretores quando chegavam aos 15 hotéis em que o evento se realizou em todo o país, recebiam, integrando o kit, um holder com um nome de 100 músicas, eles tinham escolhido 10 músicas e dias depois receberam um disco personalizado contando as músicas que escolheram. isso foi muito legal porque cerca de 8 mil corretores solicitaram disso. Então eu acho que isso foi uma marca assim interessante do ponto de vista da criatividade, da criação que cercou o evento. Por mais, foi muito importante realmente para os nossos parceiros porque foi uma oportunidade ímpar de comunicar pelo menos quase 20% da comunidade de corretores profissionais que operam no mercado financeiro brasileiro o que a Sul-América tinha de mensagem, particularmente na área de tecnologia. Então hoje o circuito é praticado de ter ganho mais espreito. Em mais de 106 anos de atuação, a Sul-América sempre se descartou pela inovação e pelo pioneirismo, oferecendo para o mercado segurador produtos e serviços de alta qualidade, atendendo de forma abrangente as necessidades do cliente. Além disso, a Sul-América, uma das maiores seguradoras do país, tem no corretor de seguros seu principal ou parceiro de negócios. Conquistar a parceria destes profissionais aduantes em todo o Brasil não é fácil tarefa. Ele exige, além de produtos e serviços de alta qualidade, uma estratégia eficiente, focada em ações de relacionamento e diferenciais, como campanhas de venda, benefícios especiais e avançadas ferramentas de trabalho. Estreitar o relacionamento com os corretores e estimular sua participação são os objetivos estratégicos.